E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais uma parte, acho que eu perdi as contas, da minha campanha multiplayer aqui no ROM 2 que eu tô jogando com o Pedro E dessa vez aqui a gente tá atacando Algila, a cidade dos Nassamones, ele vai me ajudar aqui, ele tá com o exército dele aqui perto Ele já tinha levado um exército pra África, ele queria atacar uma outra cidade lá, subindo pra Cartago Mas a gente decidiu de última hora aí que ele ia vir aqui pra me ajudar a tomar essa cidade, porque os caras tinham bastante unidades Só que eles tiraram os exércitos deles de perto da cidade um turno antes da gente atacar, pra ajudar os aliados deles em outra cidade E a gente acabou ficando com... ficou muito fácil, a gente ficou uma mão na roda pra gente tomar a cidade A gente só vai ter que lutar mesmo pra defender depois, ter que tomar cuidado aí pra não perder a cidade Então eu tô só posicionando aqui as unidades minhas, não vai ter muito segredo aí pra gente acabar com eles E em breve a cidade, eu creio eu, já vai estar nas nossas mãos Então vamos lá, deixa eu colocar esse meu... terminar de fazer esse posicionamento Aqui o meu faraó morreu, agora esse cara aqui, o Azeus, o novo general, deixa eu ver o que ele tá falando aqui pra mim Pode, pode, pode começar a batalha já Eu vou... eu já acabei de posicionar minhas unidades, vambora, vamos começar essa batalha aqui Aí, começou, como vocês podem ver aqui, o exército dele já tá aqui desse lado Calma aí, deixa eu ir até lá, ele tá entrando, é um exército grande até Que vai me ajudar aqui na batalha, a gente vai ganhar com certeza Mas é uma batalha legal, é realmente a segunda batalha cooperativa de verdade que a gente luta Porque ele tá... é... antes a gente só lutou sozinho, não, agora vai ser uma batalha que a gente vai lutar junto mesmo Outra, que é a essência da campanha co-op, né, sendo um pouco filosófico aqui Os jogadores se ajudarem aí na campanha Então, isso é muito importante pra gente, porque a gente tá... é... como se diz, Pontos, né, nosso aliado Tá perdendo territórios Então, isso é ruim pra gente, porque Pontos é nosso aliado militar Eles tinham quatro cidades, agora só estão com uma Eles entraram em guerra aí com duas facções diferentes que estão minando o território deles Eu tô fazendo de tudo pra conseguir uma aliança com o Império Selêucida Porque... pra ficar mais fácil aí pra gente, né, seguir na campanha Até porque os territórios do nosso aliado militar contam pra gente também Então, eu tô fazendo de tudo pra conseguir uma aliança com o Império Selêucida E eles estão... o meu... porque Pontos tá sendo destruído, né, o nosso aliado militar tá sendo destruído Está sendo destruído Então, vamos seguir a campanha aqui Vou parar de ficar pensando duas coisas ao mesmo tempo, que eu tô me confundindo Vamos focar só na batalha Deixa eu ver aqui... eles têm Levi Spearman, que é uma unidade Eles têm aqui... opa Quase que eu mexo minha unidade aqui sem querer Eles têm Tribesman, eles têm Javelinman Eu acho que... eu vou avançar um pouquinho essas minhas unidades aqui Esses caras... deixa eu avançar esses pequenos aqui desse lado O Pedro já vem vindo rápido aí com as unidades dele E... eu acho que eu vou mandar esses caras pro ataque mesmo aqui, ó Esses... esses soldados... é, eu dei um upgrade nas minhas armas também Eles estão com as armas um pouco melhores Eu vou... isso, meus fundeiros já estão disparando Eu não precisei nem mandar A pedra já tá voando aí pra cima dos Nassamones E pra cima dos meus soldados também Ah, outra coisa que o Pet 5 trouxe pro jogo, que eu achei bem legal É que agora eu... se você quiser, você pode voltar o número das unidades aqui no... Na... na barra aqui de carregamento Não de carregamento, né? Na barra que mostra quantos homens tem na unidade Pode voltar o número das unidades Eu achei isso uma mudança, né? Um melhoramento e tanto Porque antes não tinha essa opção Sempre teve no Total War, eu tô acostumado com isso E eles tinham tirado Agora colocaram de volta e eu achei fantástico Que colocaram de volta isso depois do quinto Pet que lançaram pro jogo Ah... mas enfim, vamos parar de devagar aqui A minha... infantaria já tá tacando a deles forte aqui nesse lado Os meus piqueiros, eles estão vindo por aqui Eu acho que eu vou colocar eles aqui Deixa eu desfazer a formação da Falange Ah... e mandar eles correrem Que eles vão correr mais rápido pra esse canto E eu vou pegar esses meus outros piqueiros aqui Com exceção de um E vou... não, esse um que eu tirei foi errado É esse aqui que eu vou tirar E vou colocar ele aqui desse lado Pra eu conseguir... Hum... Reforçar aqui o ataque nesse canto frontal Enquanto eu vou... tento reforçar o ataque no outro canto aí Ah... o Pedro tá vindo aqui com a cavalaria dele Ele tá correndo aí pra me ajudar É, ele vai flanquear o inimigo de uma forma até simples, né? Aqui eles tem os Devilman Aí ele vai pegar bem no lugar Ele tem que só tomar cuidado com os Spearman Que... vai ser um... pode ser treta pra eles daí, né? Mas... Eu creio... Eu tenho absoluta certeza que ele sabe o que tá fazendo, né? Um excelente jogador de batalhas É... aí eu tô... peraí Aí... eu tô atacando esses caras aqui Deixa eles... deixa o pau comer Enquanto... opa, opa, opa Meus fundeiros Não, 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 não... Vocês tão fazendo o que? Volta, 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 volta Ei... tá atacando o que, criatura? Aqui, ó Ei... eu não acredito Olha... olha esses caras aqui, ó Eles atacaram sem minha ordem O Pathfinding tá terrível Eu mandei eles virem pra cá e eles atacaram Ah, meu Deus do céu Mais um pra aguentar Mas beleza, vamos lá Deixa eu tentar ficar neutralizando esse ataque aqui É... o Pedro tem que chegar logo com as cavalarias dele Mas ele já tá chegando, né? Pra dar um jeito nesses Jevelin Que tão acabando com as minhas unidades aqui nesse canto Ah... Enquanto isso Eu seguro a unidade deles aqui na frente Vai ser uma boa vitória cooperativa, creio eu Aqui, ó Ele já vai atacar esses Tribesmen aqui nesse lado Eu já mandando minhas unidades E eu acho que eu poderia mandar minha cavalaria também, né? Por que não? Por que não mandar minha cavalaria pra cá e dar um jeito nisso? Ficar contando só com aliado Eu posso fazer... Também... opa Aí Mandei atacar aqui Vamos ver Aí eu consegui pegar os Jevelinmen por aqui Ele tá... Aí já mandou a cavalaria aqui Já atacou os Tribesmen inimigos E daqui a pouco a gente já toma a praça dele E a coisa vai ficar mais fácil pra todo mundo depois dessa A moral do inimigo tá acabando As minhas melhores unidades ainda não sofreram perdas Praticamente nenhuma E a minha cavalaria já tá vindo aqui pro lugar dela E eu acho que eu já vou mandar minha... Os meus pequenos aqui pra esse lado da batalha Vão correndo já Porque eu preciso de vocês aqui Aí... Ele já chegou perto aqui com as cavalarias Ele tem bastante cavalaria até Vai atacar os Jevelinmen aqui nesse canto E aqui ele tá lutando com os large shield warriors Mas eu não sei a qualidade que essa unidade tem Mas deve... Pelo menos vai servir pra segurar ela aqui E aqui ele tá atacando o Jevelinmen Vai ser um alvo muito fácil Aqui eu posso continuar Seguir o ataque aqui ó Os Egyptian pikemen Posso atacar esses caras aqui Os tribesmen né Que são tipo mob deles Creio eu Creio eu E... Bom, aqui ele já tomou a praça Tomou não né Porque a cavalaria não pode mais tomar a praça sem desmontar Ele só baixou a bandeira do inimigo aqui Enquanto eu tô lutando Nesse lado Mas eu acho que a gente já ganhou mesmo Ó, aqui os caras já tão todo mundo correndo Aqui só falta esses daqui pra correrem Bom, vitória Vitória fácil Vitória esmagadora Que a gente teve aqui Agora a gente só vai ter que encarar Umas 40 unidades Dos Nassamones que tão por aí Mas acho que a gente consegue encarar essas unidades bem Eu corro o risco de ser atacado em Sirene É um risco que eu vou correr Mas a gente tem dois exércitos full A gente se protege aí Ele fica numa cidade enquanto eu fico na outra Até a gente conseguir neutralizar o inimigo E garantir já o território e a província inteira Enquanto isso A gente precisa esperar essa batalha acabar aqui Vamos ver Bom, ela já era pra ter acabado né Os caras já correram tudo aqui Eu não tô conseguindo ver mais nenhum inimigo Aí, acabou Então eu vou encerrar a batalha por aqui pessoal E daqui a pouco eu tô de volta no mapa da campanha Pronto, voltei aqui já no mapa da campanha né Não da batalha Eu vou ocupar a cidade normalmente Vou ter uma queda de ordem pública normal na província né Opa, legal Meu general subiu o rank dele Muito bom, muito bom Então o que eu vou fazer aqui Vamos ver Opa, tá aí Eu tenho que subir o meu exército Meu exército não Tenho que subir o meu general Eu não sei se eu dou zilo ou autoridade pra ele Acho que eu vou dar autoridade pra esse cara E... Eu tenho que ver ordem pública né Agora é isso mesmo Tenho que ver ordem pública da cidade Uh, a cidade é rica pra caramba né O Pedro tava até comentando comigo E deu... Me deu uma subida boa nos lucros aqui E eu acho que eu não preciso fazer outra... Não, preciso sim Eu vou fazer um... Eu vou destruir esse edifício Eu vou fazer um pra fazer artilharia E melhorar as armaduras e tudo mais Então deixa eu destruir Esse edifício aqui Esse daqui que me dá Alguma coisa Deixa eu ver aqui O que esse edifício me dá Ele me dá Pikeman Thorax Pikeman e Thorax Swordsman É até uma construção interessante Mas se eu não me engano Essa daqui dá também Dá até cidades melhores Cidades não Dá até unidades melhores Então eu acho que eu vou vir aqui Vou destruir mesmo Vou fazer algo de cavalaria nessa cidade E vamos ver aqui Caramba O ordem pública vai cair pra zero No próximo turno Isso não é bom Mas por enquanto Então eu acho que Eu não vou modificar Essa construção Porque eu uma fase Ah não, não Não vai cair a comida não A ordem pública não Não nesse nível de construção Então eu acho que eu vou fazer Esse daqui Que vai me dar mais dois De recomposição de unidades Mais quarenta De riqueza de agricultura E mais seis de comida Vai ser muito bom E esse daqui Vamos ver se eu Ah eu preciso de tecnologias Então esquece Se eu não vou fazer agora Estou pesquisando uma tecnologia Pra eu poder fazer uma construção Que constrói cataputas Mas enfim Eu tenho esse meu agente aqui Eu acho que eu vou mandar ele pra cá Pra dar um jeito aí Nas tropas dos Nassamones Opa Garamantia retomou essa cidade Eu estou em guerra com eles agora Isso não é nada bom Ainda mais se eles resolverem Ajudar os aliados dele Como os Nassamones Eles resolveram ajudar os deles Ia ser uma ajuda mútua Igual eu e o Pedro Estamos fazendo aqui Mas eu acho que ele vai mandar Talvez o exército dele Pra Sirene Isso não vai ser nada bom Pra minha cidade Mas o Pedro já vai mandar O exército dele aqui De Atenas pra Sirene Então eu acho que Não vai ter problema não Pelo menos eu espero Então Vamos vir aqui Ver se tem alguma coisa Pra construir E se ainda tem alguma unidade Pra recrutar Eu acho que eu vou recrutar Uma unidade aqui em Alexandria Não Não vou recrutar não Acho que eu vou dar Um upgrade nelas Isso sim que eu vou fazer Eu vou dar Nossa 125 de custo É muito caro Caramba Mas tudo bem Vai valer a pena Eu dei os upgrades Beleza Agora as minhas unidades Tem Se eu não me engano Tem armadura e arma Melhores É level 1 de armadura E level 2 de armas É isso mesmo E por enquanto é só Eu estou tentando Forçar uma aliança aqui Com o Celêucidas Deixa eu ver se eu consigo Forçar uma aliança Com outra facção Talvez Tiles Porque Tiles Está bem amigável comigo Eu acho que seria Bem legal se eles Aceitassem uma aliança Não Low É que eles pediram Uma aliança defensiva Comigo E eu não aceitei Por causa que eles Estavam pedindo Muito dinheiro pra mim Então eu resolvi Deixar pra lá Agora eu acho que Eu estou me arrependendo Disso Vamos ver vocês Impere Celêucida Por favor Uma aliança defensiva Eles não vão querer Ah se eu não me engano Eu já pedi nesse turno Mas enfim Eu vou fazer só isso mesmo Nesse turno Só não Eu já tenho uma boa quantidade De coisa boa Feita nesse turno Eu já tomei uma cidade E a gente recuperou 21 regiões Aqui né Que a gente tinha 20 A gente agora está com 21 Ah porque Siracusa Tomou Lilibáion Agora que eu vi Siracusa é meu aliado militar Opa Então peraí Siracusa fez uma aliança Com Roma Siracusa é meu aliado militar Roma pode muito bem Fazer uma aliança comigo Certo Vamos ver se eles querem Uma aliança defensiva Não Mas a gente já tem um Paco de não agressão Então vamos tentar Fazer um acordo de comércio Porra Roma Que que é isso Bom Com o tempo talvez Com o tempo Deixa eu ver o que eles tem Contra mim O que que eles esconderam Ah os tratados com a Liguetrusca Os tratados com a Líbia Os tratados com o Cartago Os antigos tratados com a Liguetrusca Os tratados com o Sirenaica E os tratados com o Delmatai Agora eu não sei Que tratado com o Sirenaica Que eu tenho Porque o Sirenaica Já foi destruído Mas enfim Vamos seguir em frente Deixa eu Salvar aqui né A campanha Que é O turno 40 aí Que a gente Jogou Tá jogando agora Vou substituir o arquivo Porque eu já tinha salvado Antes da batalha E é isso aí É Vou mudar o turno Não digo volto no próximo turno Como eu fiz a última vez Volto quanto mais for conveniente Então até O próximo turno aí Pronto Voltei aqui Já com o outro turno É Aconteceu umas coisas aqui Eu tive que apertar o S Sem querer Então acabou saindo as mensagens Mas Aconteceu que A facção foi destruída Que os Nassamones Foram destruídos É O meu general ganhou o Trait Esse cara aqui Deixa eu ver Ah não Ficou pronta aí As minhas unidades E foi construída aqui Uma fazenda Em Algila Eu recebi uma missão Deixa eu ver que missão que foi Recrutar um campeão Hum legal E um general Um general meu É Provavelmente Morreu de causas naturais Só que não apareceu Pra eu recrutar outro general Não sei porque Vai entender lá As razões do jogo Creio que era um general Mas enfim O Pedro já ataquei Com o exército dele Ele vai tentar Marchar pra Garamantia E os Nassamones Foram destruídos Ah Os Nassamones Eu sei quem eles são Eu me esqueci Que eu tinha acabado De atacar eles Eu acabei de atacar Os Nassamones aqui Eu não Essa não é a continuação Direta do turno Depois da batalha Viu pessoal É Eu tive aí uns Como você diz Passou uns dois Ou três turnos aí Eu não me lembro bem Enquanto isso A gente estava fazendo planos Por exemplo Aqui em Alexandria Eu estou recrutando Umas unidades E estou recrutando Aqui em Paraita União Também Por que? Porque eu estou pensando Em expandir pro sul Essa facção aqui Aconteceu no último turno Um bug no jogo Que eu até ia avisar Eu acabei esquecendo Que essa facção Virou meu estado cliente Só que O meu sátrapa No caso do Egito É sátrapa Só que O que aconteceu? Aconteceu um bug no jogo Que eles entraram Em guerra contra Esse ptolemais Teram aqui E Antes que eu pudesse Apoiar eles Sumiu a tela E de repente Na hora que eu vi Minha campanha Eu vi que eles não eram Mais meus aliados Ou seja De alguma forma O computador aí O jogo selecionou Automaticamente Pra eu não me unir a guerra E quebrar a aliança com eles E a aliança foi quebrada Eu já pagado mais de dois mil talentos Pra ser aliado deles E foi tudo pro saco Então eu De raiva Eu vou vir aqui Vou conquistar eles Já que eu não estou Com muita pressa De expandir pro leste Porque eu estou tentando Fazer os seleus dos meus aliados Então Fica tudo certo Enquanto isso Eu vou recrutar Mais algumas unidades aqui Eu vou vir pra cá Deixa eu vir aqui Putz Já está selecionado Eu que não Bobo aqui Não estou vendo Eu tenho que Eu acho que eu vou recrutar Uns pikemen Pelo menos uns dois Aqui Nessa região E pelo menos Com um exército full E aqui em Paraitoneon Eu acho que eu vou recrutar Umas unidades de Cavalaria Deixa eu ver se eu consigo Light cavalry E Egyptian cavalry Provavelmente eu vou recrutar Uma Egyptian cavalry Que vai ser Um pouco melhor Eu estou procurando Juntar uns denários Eu não tenho muita coisa Pra gastar Não tenho muita coisa Pra fazer Aqui eu preciso de uma tecnologia Battery ram Que inclusive eu acho Que eu já estou pesquisando Deixa eu ver Já estou mesmo Pra eu conseguir fazer Balistas e catapultas E aqui em Algila E aqui em Algila No máximo Eu preciso de uma tecnologia Também pra converter Essa coisa Aqui na minha Cultura Então Realmente Meu turno está Basicamente limitado A isso e diplomacia Apesar que aqui Se o Pedro Se o Pedro conseguir Dar conta Desses garamantes Eu vou poder pegar Esse exército E mandar pro leste Também Então A nossa situação Não está muito difícil Já esteve bem mais No passado Agora a situação Na campanha Está estabilizada E rumo As conquistas Pra gente Tentar cumprir Os objetivos logo Eu vou vir aqui Vou tentar fazer Uns acordos de comércio Com Roma De novo A diplomacia Com Roma está difícil Eles não querem Vou até desistir Porque não adianta Ficar pressionando E vou tentar Uma aliança Com os Seleucidas Vamos vir aqui Eu vou pedir pra eles Cadê os Seleucidas? Seleucida Empire Cadê você? Está aqui Esses caras aqui Eu vou tentar Aliança com eles Vamos vir aqui Aliança militar Não Aliança defensiva Primeiro Caramba Seleucidas Vamos lá Aceita a aliança Comigo Eu preciso disso Eu vou tentar pagar Pra vocês aqui 1320 E aí Moderado Hum Será que eles aceitam Ser meus aliados defensivos Por esse preço? Eu espero que sim Então vamos lá Uh 3000 Não 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 É muito caro Quem vai negar Sou eu No futuro A gente conversa de novo Depois quando tiver maior E mais poderoso É claro Então é isso aí pessoal Eu acho que Por esse turno é só Eu vou sair Desse turno Agora Vou mudar o turno E provavelmente No próximo turno Eu estou de volta Eu quero mostrar os recrutamentos aqui Até eu conseguir Ir aqui pra Pra Ptoloma e Steron Não Eu quero atacar bem aqui no sul Eu quero atacar Axum Que vai ser melhor pra mim Creio eu Vai demorar muito Até eu chegar lá Então Pelo menos uma parte disso Eu quero mostrar Então até lá Até mais Até o próximo turno Pessoal Voltei aqui no próximo turno Más notícias O seguinte Eu tava olhando aqui Antes de começar a gravar Ficou pronto meu workshop Aqui em Algila Atenas declarou guerra A Gramantia O Pedro tomou uma cidade Aqui nessa parte Da África Aqui ele tomou Macomades Só que aconteceu uma coisa Pontos Que era o nosso Amado aliado militar Olha o que aconteceu com eles Eles perderam todas as cidades Aqui em cima A gente não pôde fazer nada Pra acreditar isso Eles entraram em guerra Com o Cartley E com a Armênia Ao mesmo tempo E aí eles foram Massacrados aqui Já tava capengando Há algum tempo O Pedro até mandou um barco Pra tentar ajudar Aqui em Atenas Pra tentar ajudar sim Pra tentar espiar Porque um barco Não ia dar pra ajudar Muita coisa Mas não aconteceu Não deu Não deu pra Pontos sobreviver Pontos ainda não foi destruído A gente tem a esperança De que ele recupere uma cidade Mas vai ser muito difícil A gente acaba de perder Um aliado E quatro territórios Somando todos os territórios Que Pontos tinha Agora são quatro territórios A gente manteve Os 21 territórios Só não estamos com 20 Porque Siracusa Que é o nosso aliado militar Também tomou aqui Mas é importante Que a gente também expandiu Nossos territórios próprios Aliados militares E estados clientes São só pra ajudar Então vamos lá Aqui faltam Algumas unidades Pra dar 20 unidades Que eu preciso Eu vou recrutar Com certeza Mais duas unidades De Pikemen Vamos lá Deixa eu recrutar Mais essas duas unidades De Pikemen aqui Aí eu já tenho Um full stack Pra conseguir Defender aqui Paraitonion Deixa eu dar uma olhada Eu acho que eu quero mandar Essas unidades de cá Pra essa cidade já Tem 12 de ordem pública E o exército É só 8 A presença militar Então vamos Deixa eu tirar aqui Aí ó Tá com 7 de ordem pública Ainda subindo Então eu vou colocar Esse exército Aqui nessa região E nos próximos turnos Eu já começo A andar com ele E recrutar Porque eu quero Pelo menos 15 unidades Aqui 20 aqui Umas 15 aqui Porque eu quero Atacar aqui o sul Como eu já disse Eu quero tomar Axum primeiro E já ir subindo Depois pra tomar Merói Então pra que eu faça isso Eu quero já levar Dois exércitos E tentar Uma conquista Bem rápida Aqui no sul E depois Depois Eu viro meus olhos Pro Ptoloma e Steron Quando tiver Talvez um pouco mais forte Já unifico Essa parte do sul Do Egito E depois só tenho Que me preocupar Com essas tribos aqui Se eu ainda quiser Conquistar elas Talvez nem seja necessário Mas enquanto isso não acontece Vamos tentar Acordos diplomáticos Com o Império Seleucida Porque eu ainda Não desisti deles De uma aliança Defensiva com eles Pelo menos Ah, eu moderado Agora já é moderado Sem eu cobrar nada Então vamos lá Seleucidas Vocês rejeitaram A minha oferta Então pera um pouco Deixa eu fazer de novo A oferta aqui pra vocês E dessa vez Eu vou adicionar Um pequeno Presentinho Pra vocês aqui Vamos ver Moderadamente Vamos lá Eles aceitaram A minha oferta Grande, grande Império Seleucida Os Seleucidas Acabaram de aceitar A minha oferta De aliança defensiva No futuro Muito provavelmente A gente vai fazer Uma oferta bem legal De aliança militar Eu e o meu amigo aqui O Império Seleucida A gente vai Ser amigos aí No futuro Espero eu Deixa eu só ver Tirar uma dúvida Se eu consigo Fazer uma aliança militar Com Sardes Ah, não Eu não posso Hum, isso é ruim Porque Sardes é Digamos assim Estado cliente Do Império Seleucida Então acho que eles Não podem fazer Aliança militar Com ninguém Isso não é bom Bom A gente vê isso Mais pra frente Como é que vai virar Essa parte Enquanto isso Eu quero Estabelecendo alianças Por aqui Deixa eu tentar Uma aliança militar Com Tires Military Alliance Low A possibilidade Então vou tentar Uma aliança defensiva Moderada Vamos ver se eles aceitam Rejeitar a minha oferta E de novo Eu vou tentar O comércio com Roma Que vai ser uma coisa Bem benéfica Pra minha campanha Vem aqui Roma Vamos fazer um acordo De comércio legal Não, 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 não quero que quebra aliança defensiva com ninguém vem aqui, eu quero que vocês tenham por favor, Roma ou, bom, não vou pagar agora, mas talvez no futuro eu consiga fazer um um acordo de comércio com eles sem que me custe nada, deixa eu ver a Armênia se eles estão em guerra aqui com o Império Seleu deixa eu dar uma olhada aqui, Armênia, Armênia cadê você? Armênia, Armênia, deixa eu achar Armênia, tá aqui, Armênia, o que que eles condenam, eles condenam não, eles não condenam nada eles condenam bastante coisa, mas nada com o Império Seleu inclusive o Império Seleu gosta deles, eles gostam deles, então vamos lá, deixa eu tentar fazer um acordo comercial com a Armênia acho que a Armênia não vai aceitar, não, não aceitou bom, por enquanto isso é só no turno eu tô meio que segurando aí os recrutamentos, tudo um pouco do dinheiro pra eu conseguir no futuro bem próximo descer pra cá sim que a minha economia seja sacrificada mas enquanto isso não acontece a gente vai mudando os turnos então eu vou mudar o turno aqui e daqui a pouco eu estou de volta até lá bom, voltei aqui a minha tecnologia de battery RAM aqui foi pesquisada isso é interessante vai me dar aquela construção de catapulta e tudo mais deixa eu ver o que aconteceu o meu oi o que aconteceu a missão de recrutar um campeão faliu esquece isso o meu a gente foi exposto e aqui os pikemen foram recrutados aqui na minha região então deixa eu ver deixa eu dar uma olhada aqui nessa parte eu já pesquisei o battery RAM e eu vou pesquisar agora deixa eu ver alguma tecnologia civil isso daqui é bom porque eu dou ainda mais dois de conversão cultural só que eu acho que eu vou fazer um land tax que vai me dar algumas riquezas aí a mais talvez advanced construction techniques não, ainda não eu vou fazer um land tax mesmo cadê? fazer esse daqui porque eu não pesquisei também muita tecnologia dessa categoria econômica que eu já devia estar pesquisando mais aí pra eu poder fazer uns talentos a mais na minha campanha então vamos lá vamos vir pra cá vamos vir pro sul eu vou fazer aqui não, aqui esse meu exército já tá completo ótimo, ótimo então eu acho que eu vou atravessar aqui essa região vou passar pra cá com esses caras vamos atravessar vamos indo sem marcha forçada até porque eu quero que os dois exércitos estejam mais ou menos parelhos aí no tipo de recrutamento não selecionou o exército que eu quero seleciona aí beleza eu vou mover eles pra cá e vou fazer mais umas duas unidades se eu não tô enganado aqui nesse exército agora que unidades que eu vou fazer é que eu não me decidi bem vamos ver se eu consigo fazer alguns arqueiros egípcios ah, balista excelente balista grega eu vou fazer uma balista que já deve ser o suficiente pra eu fazer um estrago legal eu tenho uma unidade de arqueiros o ruim é que eu não tenho muitas unidades pra de longo alcance eu acho que eu vou fazer uns fundeiros aqui também e vou dar uns upgrades aqui nessa unidade e vou dar um upgrade nessa unidade também aí, beleza o recrutamento tá bom eu só quero no mínimo mais uma tropa aqui pra ter quase dois fulls eu não vou ter dois inteiros não vamos ver aqui petra eu já posso construir mas vai cair ordem pública ah, mas também não faz muito mal 1615 ah, não, não, não mas o que eu queria construir antes era que esse negócio pra fazer cada puta aquele aqui vai tirar quatro de ordem pública também e é um pouco mais caro é um pouco mais caro não sei se eu vou fazer nesse turno não eu acho que eu vou fazer no próximo então no próximo eu vou vir aqui pra petra e já vou construir isso que vai aumentar um pouco minha economia também vai cair um pouco de ordem pública mas não faz mal que eu tenho bastante aqui já e é tentar fazer acordo agora tentar fazer tá sendo resumido mais ou menos isso aí os meus turnos agora eu vou vir aqui vamos ver Roma o que você quer Roma não mudou a cabeça ainda quanto ao comércio contra mim e não sou eu que vou fazer eles mudar a cabeça agora eu tenho uma aliança mais importante pra tentar forjar agora que eu já consegui uma aliança defensiva com o Império Seleucida eu vou ir pra frente e vou tentar conquistar uma aliança militar com eles agora Seleucidas estão aqui vamos tentar uma aliança militar eu sei que talvez está um pouco cedo não acesse militar meu amigo aliança militar cadê military alliance cadê você cadê você tá aqui moderado isso é bom vamos ver se eles conseguem se eles aceitam aceitaram minha oferta excelente ganhamos territórios Seleucidas agora são meus aliados militares putz esses caras fizeram uma coisa muito boa pra gente agora nossa ganhamos um monte de territórios temos 29 territórios e caramba foi a maior conquista que eu consegui na campanha ganhamos uns 8 territórios sem fazer esforço nenhum com essa minha aliança militar que eu fiz com Seleucidas realmente foi uma coisa muito boa deixa eu ver a Armênia a Armênia com certeza já aprova mais a minha relação com Seleucidas então eu vou tentar vir aqui não vou aceitar a minha oferta mas tudo bem daqui a pouco eles vão aceitar daqui a pouco eu vou fortalecer nas relações e a gente vai conseguir fazer uns acordos de comércio e excelente eu não sei nem o que falar os Seleucidas agora são meus aliados eu não precisei atacar eles eu achei que ia ser uma guerra muito dura e eu consegui trazer isso pro meu lado isso foi ótimo não tenho palavras pra falar como eu já disse o tamanho dessa conquista aí pra pra nossa campanha e é isso aí pessoal eu ainda acho que vou filmar mais um turno depois eu encerro o vídeo então até o próximo turno pronto voltei aqui o Pedro conseguiu duas alianças ele conseguiu formar uma aliança defensiva ainda não contra territórios pra nós mas ele conseguiu formar uma aliança defensiva com o Tiles e conseguiu forjar uma aliança defensiva com deixa eu ver aqui com Roma isso é muito bom uma aliança militar com Roma ia ser excelente também eu vou mandar essa aqui pra espera eu vou mandar essa aqui também a população da Líbia tá encorajada tá subindo aí um pouco a minha a ordem pública lá enquanto isso aqui eu acho que eu vou recrutar só mais uma unidade aqui nessa região e já tô completando a minha marcha pro sul então eu vou vir aqui mais perto do do mar que eu já vou colocar as minhas unidades no barco de transporte e começar aí pro sul eu já vou colocar esse exército mais perto e já vou recrutar mais uma unidade nele mais uma só não vou recrutar duas não porque a minha economia vai sofrer muito com isso vou recrutar uma unidade de pikemen então deixa eu tirar aqui esse negócio aqui que tá meio atrapalhando eu vou diretamente como eu já disse já tô falando aqui pro sul pra atacar o Axum e eu vou ver assim meu espião que já tá aqui no território do Seleustas há muito tempo eu vou tirar ele daqui só que o cara já tem 70 anos ele vai sair daqui eu garanto que ele morre depois que ele sair só não tá morrendo porque eu não tô querendo usar eu vou querer usar ele vai morrer mas enfim eu vou mandar ele pra cá pra ele espiar a Bactria eu quero ver que facção que domina a Bactria pra eu já fazer os planos de como eu vou chegar lá que a gente precisa da região da Bactria pra ganhar a campanha e ela tá muito pro leste então depois que eu expandir pro sul aqui eu já quero começar a focar minha expansão aqui no leste enquanto o Pedro foca em expandir pro oeste então acho que por enquanto é isso vou ver ah eu tenho aquela construção pra fazer ainda Roma vamos ver se Roma quer comércio comigo agora né vamos ver se Roma agora baixo caramba mas eu pago nesse turno eu pago nesse turno eles não querem cadê trade agreement vamos lá Roma payments eu vou pagar pra vocês aqui sei lá uns 1.540 talentos tá bom pra vocês tá bom vamos ver não não tá bom pra Roma então Roma vai pro inferno tá e eu vou fazer alguma coisa aqui com a Armênia não eu não vou fazer nada a média 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 pode ser que aceite eles são estados clientes do Seleus dos meus aliados e não vai aceitar é uma pena é uma pena a média se eu não me engano é a mesma média que seleou a Pérsia quando eles dominaram quando a Pérsia dominou o mundo a média também tava na tava na aliança enfim vamos ver aqui o que que eu ia fazer o workshop exatamente aqui em Alexandria eu vou construir o workshop que é Fury Engineers Workshop que é pra eu fazer todos aqueles aparatos aquelas catapultas e tudo mais então eu vou fazer isso e vou aumentar a arma também e beleza acho que eu já gastei demais esse turno e eu já vou encerrando o vídeo por aqui não tenho mais nada pra fazer eu só vou descer esses meus exércitos pra cá eu quero tomar o sul e depois eu me preocupo com outras expansões então se vocês gostaram do vídeo cliquem no gostei se não gostarem sem problemas cliquem no não gostei se gostaram mais ainda adicionem os favoritos e também se inscrevam no canal e deem uma olhada no canal do Pedro também oi viu que ele tem vídeos bem legais de Rome Total War tá postando essa campanha multiplayer e vários outros vídeos também então é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima falou oi oi A CIDADE NO BRASIL